É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais uma! E a camisinha doi, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Forra, camisinha doi, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Cl puppies camisinha doi, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha doi, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem個ção Visa Como ficar rico se nós tem pensão demais, Se eu vou lá no sapo me chama de pai, Na igrejinha me chama de pai, Se eu ouro? E como ficar rico se nós tem pensão demais, Se eu vou lá no sapo me chama de pai, Na igrejinha me chama de pai, Se eu ouro?